Eeey, meu mano velho, tô ligue, mete em jogo, filha da puta Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te taco, taco, saco, bota o colchão no chão E te taco, 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 saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando, ela no chafadão Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando Fode, fode, sem camisa Barraco balançando e as piranhas sentando Fode, 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 fode Fode, 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 sem camisa Tratarabá, 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 tratarabá Ou tu fala mal, ou tu paga pau, né mano? Este é o Pelito, o cara que mais estouabusica no Prince Ele gatou com meus órgãos Ele gatou com meus órgãos Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco Taco, taco o saco E te taco, taco Eu vou te machucando Ela no chapadão Eu vou te machucando Três loucos do Youtube Máquina de estourar música na internet As piranhas sentando barra com barros E as piranhas sentando E as piranhas sentando E os barros Ele que tocou o meu boga Ele que tocou o meu boga Ele que tocou o meu boga